Eu vou ler pra vocês mais um relato do site casafantasma.heroquap.com Esse relato foi enviado pelo Gabriel e o nome do relato é O Piano da Minha Infância Eu moro em Guarapari, no Espírito Santo. Essa história se passou quando eu era bem mais novo e morava em uma casa pequena com meus pais. Era apenas nós três. Quando você entrava na casa e virava para a esquerda, você entrava na sala, onde tinha um piano que me fascinava. Aquilo me atraía, me chamava. Quando eu tinha quatro anos, a minha mãe finalmente arranjou um livro de piano para iniciantes, com músicas bem simples. Foi quando os sonhos começaram. Eu o chamo de sonho porque não sei o que chamar. Transe? Talvez. Sempre que eu sentava no banco do piano, eu ficava meio tonto e sonolento. O piano começava a tocar sozinho. As melodias, as mais lindas melodias, mórbidas e cheias de emoção que eu já tinha ouvido. E só era eu que ouvia. Eu saía do transe quando ouvia a voz da minha mãe me chamando. Comecei a sentir medo do piano e me afastava dele sempre que podia. Comecei a ficar tão assustado que comecei a evitar a sala. E sempre que eu tinha que entrar nela por algum motivo, eu ficava observando o piano com os olhos arregalados. Dois anos depois, nos mudamos daquela casa e eu parei de ter aqueles sonhos, ou transes, ou o que quer que fosse aquilo. E comecei a ter aulas de piano de novo. Eu não sei o que causava aquelas sensações e eu nunca cheguei a ficar naquele estado de novo. Hoje, eu toco o piano muito bem. E o meu medo por ele passou já faz muito tempo. Mas, pra sempre, eu vou lembrar daqueles sonhos e daquelas melodias.